Meu mano, você não tem um super estúdio aí na sua casa Você não tem dinheiro pra alugar um horário de um estúdio bom pra fazer sua gravação O que você pode fazer é gravar aí na sua casa Mas você ainda assim tem uma dificuldade Assiste esse vídeo que eu vou te passar várias dicas da hora E eu tenho certeza que no final do vídeo você vai conseguir fazer uma gravação com qualidade profissional Um dos primeiros pontos, mano, que a gente tem que se atentar Quando a gente vai gravar na sua voz em casa É a acústica A acústica do lugar que a gente vai gravar Pode ser o seu quarto, a cozinha, o que for, o banheiro A gente tem que se atentar à acústica, mano Às vezes, quando a gente fala em acústica, mano Você já logo pode pensar naqueles estúdios grandes, cheios de espuma Painéis acústicos, carpete no chão Mas, meu mano, você não precisa de tudo isso pra fazer uma gravação boa e de qualidade O que a gente tem que entender e aceitar, mano É que esse cômodo que você vai gravar a voz Não foi feito projetado pra você gravar uma voz Ele foi feito pra você morar, mano, pra você dormir, tá ligado? Então ele não tem o que um estúdio de gravação de voz teria Mas, nossa, Pepi, então o que eu vou fazer, mano? Passa umas dicas aí, pô Já que você não tem uma sala tratada acusticamente, mano Meu conselho é, seque a sala Não é você pegar um pano e sair secando a sala, não O bagulho que eu tô falando aqui é você secar as reverberações da sala É aquele eco, é aquela parede lisa e tudo mais E como você pode fazer isso, mano? Pega o seu colchão, coloca na parede mais lisa A maior parede que você tiver lisa aí Tapetes no chão Se você não tiver tapete, mano, pega um monte de coberta Coloca no chão, tá ligado? Sua mãe vai ficar brava, vai sujar a coberta Mas, mano, a gravação vai ficar boa, tá ligado? É a gente secar a sala, mano Secar as reverberações pra não dar eco E por que a gente tem que fazer isso, mano? Eu costumo falar que o microfone que a gente vai gravar a voz Funciona como o nosso ouvido Ele escuta tudo que a gente tá falando Não necessariamente falando Ou qualquer barulho que tá acontecendo ali na sala Ou fora da sala Às vezes passou um carro na rua Se o seu ouvido escutou, o seu microfone é a mesma coisa Ele vai escutar, ele vai captar E tudo que a gente vai gravar, mano Existe o som direto e o som que bate na parede e volta Isso dá cancelamento de fase E pode mudar muito o timbre da sua voz Vou explicar melhor Quando a gente canta, mano Não existe só esse som direto que vai direto pro microfone Tem o microfone aqui na minha frente, vocês não tão vendo Não existe só isso, mano, ó Ah! Hum! Captou a minha voz A voz, ela toma conta da sala inteira Então ela fala Ah! Vai vir o som direto do microfone E vai sair pra sala Vai sair pra lá Vai sair pra lá Vai sair pro chão, tá ligado? Então se tem um colchão na sua parede, mano Ela vai bater Pum! E vai amortecer Vai acabar com a energia dessa voz Se eu gritar, você pode ver que vai mudar um pouquinho o timbre da minha voz aqui, ó Oh! 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 Tá ligado? Que tem um reverbzinho, pá, um bagulho Fora que eu acho que estourou, né, mano? Não estourou, não Porque tem pontos da minha sala que não tem o tratamento acústico Não tem nenhum painel, nenhuma espuma Nenhuma cortina, nenhum tapete, nem nada Será que ficou claro, mano? Tá dúvida agora se eu gravo tudo de novo essa parte Se não ficou claro, mano, comenta aí E me tira uma dúvida Demorou? Eu lembro que quando eu fui gravar o Nocivo Xomom, mano Aqui no estúdio Eu gravava take, vários takes Eu falava, mano, essa voz não tá legal, mano Essa voz não tá legal, não tá legal Daí eu verificava o sinal do microfone Verificava o top filter Afastava ele um pouquinho mais Colocava ele um pouquinho mais perto Tentei várias coisas, mas ficava estranho Aí depois que eu fui me atentar, mano Mano, ele tava perto de uma parede Ou seja, o que ele gravava no microfone Tinha uma parede aqui O que ele gravava aqui A voz batia aqui e ali Então mudava totalmente o timbre, mano Tem um cancelamento de fase, tá ligado? Ela pode tanto atenuar algumas frequências Como acrescentar algumas frequências Então vai ficar estranho mesmo, mano E não adianta você consertar depois no equalizador Não vai ficar a mesma coisa, tá ligado? Outra dica que eu vou te dar, mano Você verifica certinho o sinal do seu microfone Se ele tá estourando Se ele tá muito baixo Deixa num volume da hora Segue o Game Stage, mano Muitos falam que plugins funcionam melhor E as gravações funcionam melhor Batendo em menos 18 Entre menos 16 e menos 18, tá ligado? Então verifique antes de gravar Se você gravar estourando Não vai ter como consertar depois, mano Vai gravar estourado E vai ficar estourado Aí você vai chamar o MC Pra vir no seu estudo de novo Pra fazer tudo de novo A música inteira de novo As vezes você estava num feeling ali Numa pegada da hora Saiu coisas que não vai sair de novo, tá ligado? Então se algo estiver te incomodando ali na gravação Procura saber o que é, mano Tá ligado? Pra não ter esse problema Se você tiver alguma interferência fora da sala Por exemplo, tá passando caminhão Tão reformando sua casa ali da frente Tão reformando a rua, tá ligado? E estiver atrapalhando Uma dica que eu dou Se você não puder remarcar a gravação Se você não puder regravar outro dia, tá ligado? É a melhor alternativa Mas se você não puder Abaixa o volume do sinal, mano Do microfone Deixa o mais baixo possível Por quê? Você está abaixando a audição do seu microfone Vamos ver assim Vamos ver o nosso microfone como ouvido Ele está ficando mais surdo Você abaixando o sinal dele Então ele vai ouvir só o que estiver bem perto dele Se você aumentar Ele vai ouvir bastante coisa Vai ouvir coisa lá da rua Se você abaixar Ele vai ouvir só o que está mais perto dele Entendeu? Mais uma dica que eu vou dar pra vocês, mano Nessa com certeza vai valer a pena Você dar o like no vídeo aqui E se inscrever, mano Se inscreve e dar o like no bagulho aí Pra ajudar nós, né, mano É a relação entre a escolha do microfone Com a performance Lógico, você vai gravar com o microfone Que você tem aí, mano Mas se você puder emprestar Não é muito bom emprestar, né, mano Se você quebrar, você vai ter que pagar pro cara Mas se você quiser mesmo E puder Empresta o microfone condensador, mano Tá ligado? Porque é o microfone melhor pra estúdio É esse microfone de estúdio Que você vê aí Que ele precisa de uma alimentação De energia Que é o Phantom Power Hoje em dia, mano Tem muito microfone condensador barato na internet Bem barato Dessas marcas Arcano E tudo mais Ninguém me patrocina não, tá? Pra eu estar falando o bagulho aqui, né, mano? Mas uma coisa, mano Não existe certo e errado Na música Não existe, mano Existe o que vai ficar melhor na sua música Tá ligado? Tipo assim Não é errado você gravar Com um microfone de mão Tá vendo esse microfone aqui, ó? Esse microfone é um microfone de mão É um microfone que é usado normalmente pra show, tá ligado? Uma vez eu vi esse cara aqui Que se chama Paulo Anhaia Ele contando, mano Que o primeiro disco do Charlie Brown Jr. Que ele produziu O Chorão gravou o disco inteiro com um microfone desse, mano Tá ligado? Um microfone de show Porque ele se sentia melhor Aí que entra a performance, mano O cara se sente melhor Ele queria fazer a performance dele Como se estivesse num show, tá ligado? E eles gravaram, mano Lógico, deu um pouquinho mais de trabalho Ele não pega tanto transiente Ele é mais duro Que a gente costuma dizer, né, mano? É um microfone mais duro Ele não pega muito os detalhes Sibilância e tudo mais Mas se você puder E o MC Ou o artista que for gravar com você Quiser gravar num condensador É o que eu aconselho, tá ligado? Mas não é certo E nem errado É o que vai ficar melhor na sua música É o que você achar que vai ficar melhor na sua música A performance é muito importante, meu mano O cara tem que se sentir à vontade, tá ligado? Às vezes vai ter um cara meio tímido Vai estar meio com vergonha até de você mesmo Que tá produzindo ele Então você vai ter que falar Mano, exagera, mano Faz coisa que você não faria Se você estivesse num show Exagera Faz bem exagerado Às vezes vai ficar bom, tá ligado? Ele vai se soltar mais na cabeça dele Mas pro que a gente precisa na música Vai estar ok, tá ligado? Então você tem que fazer testes, mano Você tem que saber lidar com o cara também Que você tá gravando Ou você mesmo, tá ligado? Agora uma pergunta que eu tenho pra você Mano, você vai assistir o vídeo E vai ficar aí chupando o dedo Ou você vai sair do vídeo E vai lá colocar em prática o bagulho Vai lá e põe em prática, mano Valeu Tô com fome Vou comer, é nóis Obrigado por ter assistido